Em amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo do estado de France em Saint-Denis. Uma coisa pra ser dita em definitivo, gostaria até de conversar com o torcedor brasileiro. Pra ser dita em definitivo, surpresa pode existir por Ronaldinho não estar aqui. Medo, amigo. Em hipótese nenhuma, a seleção brasileira tem condições de jogar com a seleção da França, com o Ronaldinho, claro, melhor. Sem o Ronaldinho, com o Edmundo entrando pra arrebentar. Medo, não existe essa palavra no dicionário da seleção brasileira e de quem está por aqui. Isso que fica uma coisa definitiva, o Pereira tá chegando agora, vai falar já já. Eu quero falar primeiro com o Romário, que também deve estar surpreso desta forma. Porque eu vi o Ronaldinho, eu vi o Falcão, nós vimos o Ronaldinho treinando de forma absolutamente normal. No dia de ontem, no Chateau de La Romaine, na concentração da seleção brasileira. Será que de repente, algum medicamento que possa estar na lista, que possa, na lista dos medicamentos proibidos, que possa suscitar algum medo, alguma coisa, quer dizer, todas as hipóteses têm que ser lembradas. Mas Romário, parceiro, surpresa sim, medo jamais. Tira lá, Romário. Um abraço, Galvão. Um abraço, Brasil. Realmente, como você falou, surpresa sim e medo jamais. Até porque a gente tem que acreditar em todo o grupo que tá aí. A gente sabe que o Ronaldinho faz diferença e vai fazer realmente, se for realmente o que aconteceu, se ele realmente não jogar, pelo que você passou aí pra gente. Eu tô bastante surpreso, mas, por outro lado, eu tenho certeza de que o jogador que entrar hoje no lugar do Ronaldinho, no caso do Edmundo, é a sua grande oportunidade, né? A oportunidade da vida dele. E uma oportunidade dessa não aparece assim, e muito menos pra qualquer um. Isso é mais uma prova que o Edmundo realmente é um cara diferente, um cara especial. Eu, particularmente, sempre confiei nele. Todos sabem da amizade que nós temos. Eu acredito que o Edmundo faça hoje um grande jogo, o jogo realmente da sua vida, que dê uma grande alegria ao Brasil. Mas eu, no fundo, no fundo, eu continuo esperando que o Ronaldinho apareça aí, que seja isso aí um engano. Porque o Ronaldinho é um Ronaldinho, não é à toa que é o melhor. É o jogador que faz a diferença. Mas se realmente, no final, quando o juiz, no começo do jogo, quando o juiz apitar esse índice pé é o Ronaldinho, vamos torcer pelo Edmundo, vamos acreditar no Edmundo, porque eu acho que o cara que o Edmundo é, ele, no fundo, no fundo, merece isso. Ele merece mostrar realmente o que ele significa pra gente. É isso, Romário. É exatamente isso. E, de repente, Romário, você, com toda a experiência que você tem com esse grupo, depois quero saber isso também do Falcão, As vezes, eu costumo dizer, que os grandes momentos da vida das pessoas, ou de um grupo, de um time, de uma seleção, e qualquer que seja o segmento, na sociedade ou na vida normal, os grandes momentos normalmente vêm quando se acaba vencendo uma grande adversidade. É perante a grande dificuldade, perante o quase impossível, é que se vê de que fibra são feitas os homens e que fibra é feita este ser humano que parte pra conquistar uma grande coisa. As vezes, uma grande adversidade como essa, caso se confirme a ausência do Ronaldinho, pode dar uma vontade ainda maior, se é que isso é possível, porque eu tenho certeza que este time tinha vontade já determinada pra essa grande final, mas pode dar um gás a mais, uma força a mais, Romário, que faça cada um se transformar em si próprio, e um pedaço do Ronaldinho, se por acaso ele não estiver em campo. Cafu pode ser um pedaço de Ronaldinho, Tafarel, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, o Dunga, o César Sampaio, e mais Leonardo, e mais Rivaldo, e mais Bebeto, e se for a questão, realmente, do Romário. Você também pensa no Dodô, do Edmundo, você também pensa assim, Romário? Bom, exatamente isso. O Brasil é o Brasil exatamente porque tem grandes nomes, grandes jogadores, jogadores consagrados. Eu vou colocar mais uma vez, a presença do Ronaldinho hoje era uma coisa muito importante, seria muito mais gostoso o Brasil ganhar. Inclusive, eu vou antecipar que eu tinha feito uma previsão, né? Pra mim, daria hoje o Brasil 4 a 0, e três gols do Ronaldinho, pra ele aproveitar a oportunidade de ser o melhor da Copa do Mundo, inclusive artilheiro também isolado. Mas se isso não acontecer, eu diminuo um pouco, vou botar 1 ou 2 a 0, mas acredito no Brasil, acredito no Edmundo, acredito nos outros jogadores que aí estão, principalmente nos mais experientes, Tafarel, Aldair, Bebeto, Dunga, são jogadores vitoriosos, jogadores que já demonstraram pra gente, nessa mesma Copa do Mundo, aonde que o Brasil teve momentos adversos, eles foram lá com a sua experiência, com tudo aquilo que aprenderam nesses anos de futebol, passaram tudo isso para os mais jovens, e conseguimos resultados positivos. E hoje, a gente brasileiro tem que ter essa conscientização. Ficou mais difícil? Ficou. Sem a presença do Ronaldinho. Mas não é impossível, até porque os jogadores aí sabem o que representa o título mundial, eu tenho certeza que eles vão entrar como se fosse o jogo da vida deles, e não poderia ser diferente. Aqui existem mais de 150 milhões de pessoas que estão torcendo por eles, como ou sem o Ronaldinho, e eu continuo bastante confiante, e com a certeza de que o Brasil vai fazer um grande jogo, e vai dedicar essa vitória, inclusive, ao Ronaldinho, se realmente ele não puder jogar. Falou, Romário, é isso, surpresa sim, medo jamais. Daqui a pouco, nós vamos ter Falcão, vamos ter Arnaldo César Coelho, os times vão entrar para o aquecimento, então vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar logo aqui com o Falcão. Aí a bandeira, a bandeira brasileira, agradecendo a França, aí vem os jogadores franceses, você está vendo aí, aí vem o Petit batendo bola, vem os jogadores franceses, o Zidane ali atrás, os jogadores franceses vão ganhando o campo. Já já, vão entrar os brasileiros, e nós vamos ver se temos alguma movimentação. Paulo Roberto Falcão, surpresa sim, medo jamais. O que é medo? Não conhece isso, né? Deixa eu te dizer, eu acho que é importante a ausência do Ronaldinho, claro que é importante a ausência do Ronaldinho, mas eu acho que o Edmundo tem aí a oportunidade da sua vida, é um jogador com características para jogar um jogo como esse, o time da França joga em defesa em linha, e jogando em linha, consequentemente, pela velocidade que ele tem, fica um pouquinho atento para não entrar na linha de impedimento, obviamente. Um minuto, Falcão, um minuto, Falcão, o que eu estou vendo aqui, tem uma confusão aqui, porque eu estou olhando no estádio, estou vendo alguém começando a recolher papel. Isso já aconteceu no outro jogo. Estou vendo as pessoas recolhendo papel, eu estou dizendo desde o início. Vamos ver, vamos esperar, vamos esperar isso, vamos esperar, vamos esperar o Brasil entrar em campo, porque tinha uma correria daqui, uma correria dali, eu disse desde o início, eu mostrei aqui a assinatura, quero mostrar de novo aqui. Nós vamos com as câmeras exclusivas da Globo, e o Ronaldinho, vira essa câmera para cá, que eu quero falar para o Brasil inteiro, por favor. Vira essa câmera para cá, que eu quero falar para o Brasil inteiro. Por favor, falar para você, torcedor brasileiro, para você, torcedor brasileiro, olha aqui, não tem o papel aqui ainda não, mas está chegando a informação lá de baixo, que o Ronaldinho vai jogar. Será que isso já é guerra de francês? Logo no início do jogo, já manda a escalação errada, já manda aqui assinado por todo mundo de direito, tem mais assinatura do que documento, para compra e venda de imóvel? E aqui está sem o nome do Ronaldinho, com o nome do Edmundo? Eu quero ver chegar o outro aqui, quero ver chegar o outro aqui. Eu achando isso estranho, eu repito, vi o treino ontem, Falcão viu o treino, nós vimos o treino, toda a equipe da Globo estava lá, vendo o Ronaldinho correr, vendo o Ronaldinho jogar. O que poderia acontecer? Eu não sei, Falcão, aquilo que eu diria, algum problema de um medicamento, que foi tomado, que pudesse criar problema no exame, só se fosse uma coisa nesse sentido? Nós fizemos um jogo, inclusive, Galvão, que aconteceu a mesma coisa, chegou a lista, o nome do jogador é Hilton Moura, ele lembra o jogo contra a Argentina, e houve o erro, depois o jogador estava em campo, nós estávamos correndo para corrigir, na escalação e na sua narração. Pode ter acontecido isso, mas de qualquer maneira, então não vou comentar a respeito do Edmundo, vamos esperar a confirmação, vamos esperar a confirmação, também só acredito na hora que vem aqui no papel, Na hora que vem aqui no papel. Será que a guerra já começou assim? Será que a coisa já começou nesse nível? Arnaldo César Coelho, quero falar com você, o Brasil quer te ouvir. Por quê? No momento em que o ato marroquino foi escalado para esse jogo, primeiro, não tem tradição de futebol no país dele, não é um ato de renome internacional, fala francês fluentemente e a família dele, por coincidência, mora na França. Quer dizer, mora na França, a família do ato, que vai apitar esta partida, o Saïd Belkola, ele fala o idioma dos donos da casa que jogam a final, seus filhos estudam em colégios franceses, a família mora na França e ele foi escalado. Não é muito estranho o Arnaldo César Coelho? É estranho, é uma temeridade, né, Gokon? Primeiro que eles queriam colocar o ato, por isso não escalaram o suíço, porque eu acho que o critério é errado. Ah, o suíço é da Europa, a França é da Europa, e daí? O Brasil ganhou em 94 contra a Itália e o juiz é da União Europeia, da Europa. Você até apitou uma final entre italianos e alemães, eram dois times europeus, você apitou, mas o Romualdo Apifili apitou uma final entre um time sul-americano como ele e um time europeu, Argentina e Alemanha. O que me preocupa mais, Gokon, é que ele não tem experiência, porque esse é o tipo de jogo, que não é só o juiz que apita, é a experiência que ele carrega, é a bagagem que ele carrega. Eu tinha apitado uma Olimpíada em 76, tinha apitado o Mundial em 78, eu tinha apitado uma final na Austrália em 81, então quando eu cheguei na Copa do Mundo eu tinha uma bagagem internacional. Apitei o jogo em Inglaterra e Alemanha difícil e aí cheguei a uma final. Ele não, apitou dois jogos fáceis, um jogo da Alemanha contra os Estados Unidos, um jogo fácil, depois a Argentina e Croácia, dois classificados, que nunca colocaram ele num jogo difícil, porque sempre sabiam que ele era um árbitro limitado. Mas como eu faço fé no Brasil e acho que o Brasil vai golear hoje, que eu sou otimista, com o Ronaldinho, eu sei o Ronaldinho, com o Edmundo... Não, vai jogar o Ronaldinho. Exato. Isso também eu quero explicar depois o porquê do erro. Então o que acontece é o seguinte, eu confio no Brasil e ele vai passar desapercebido. Claro, que se o jogo se tornar difícil, claro, que se o jogo tiver problema, aí sim é um risco a arbitragem dele. A gente vai explicar, a gente vai esperar que não haja problema. Agora, esse erro aqui eu quero explicar o porquê. Explica rapidinho, mas antes eu quero dizer o seguinte, Ronaldinho vai jogar. Ronaldinho vai jogar. Estou assinando embaixo. Vai valer mais que essas assinaturas aqui que mandaram tudo errado. Ronaldinho vai jogar. Diga. Mandam esse papel em branco para a delegação brasileira. O supervisor, no caso, talvez o Américo Faria ou algum outro, ele coloca esse Vzinho nos titulares e o X nos suplentes. Esse é o documento da FIFA. E aí o que acontece? Esse documento é da FIFA. O Zagallo foi e assinou sem ver. E o outro que já vem dividido que é só da FIFA. Então, esse documento é trocado, levam para o vestiário lá da França, e o da França vem no Brasil e depois recebe e a FIFA faz. Baseado nisso aqui, faz esse documento. Se é raro aqui, quem errou, provavelmente deve ter sido no Brasil, porque quem coloca esse Vzinho de titular e o X de reserva é um funcionário, é um supervisor, é uma pessoa da delegação brasileira. E o Zagallo assinou em branco e a FIFA se baseou nesse documento. Agora, que constataram a mancada, estão trocando e o Ronaldinho vai jogar. E o que mais chamava atenção é que além de eu dizer que todos nós vimos o Ronaldinho treinando, o contundido era o Edmundo. Anteontem, quem não foi treinar foi o Edmundo, que ele estava com problema, com problema nas costas. Então é o seguinte, Brasil, vamos ler, Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Tunga, César Sampaio, Leonardo e Rivaldo, Bebeto e Ronaldinho, é para o Romário voltar naquele placar dele, pensando no Ronaldinho para ser realmente além de campeão do mundo, além de quinta campeão, ainda tentando ser atinheiro dessa Copa, batendo os seis gols do Súquia. Daqui a pouco a gente volta, quem sabe o Edmundo não entra no segundo tempo e não decide essa Copa do Mundo, hein? As coisas começam, às vezes, a acontecer, vão surgindo, vão surgindo e decidem uma grande final de Copa do Mundo. Já, já voltamos em definitivo aqui no Stade de France em Saint-Denis. Antes, vamos com o Cissa Guimarães. Copa 98, a Globo é mais Brasil!